O céu de repente anuviou O vento agitou as ondas do mar O que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se lavutou Custou, mas depois veio a bonama E agora? Agora é hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu É só o pandeiro que tava aqui e você ainda a palma da mão Abaixo de Deus só ficou Quando a gira Eu tive a certeza do seu amor Quando tudo parece estar perdido É nessa hora que você vê Quem é parceiro, quem é meu amigo Quem tá contigo, quem é de correr A sua mão me tirou do abismo, seu axé evitou o meu fim E me ensinou a ter companheiros e também a gostar Palma na mão, palma na mão Quando a gira girou Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o tempo parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Na hora que a gente menos espera Na hora que a gente menos espera No fim do tudo aparece uma luz A luz de uma amizade sincera Pra ajudar a carregar a nossa cruz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Na hora certa pra me socorrer Eu não teria chegado sozinho A lugar nenhum Se não fosse você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o medo parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Eu tive Eu tive a certeza do seu amor Eu tive a certeza Me ajuda a cantar em samba Eu tenho um santo Padroeiro poderoso Que é meu pai Eu tenho Só pra quem gosta da curiva aí Tenho outro santo Essa frase é pra explodir Solta a voz E quem me ajuda? E quem me ajuda? Agora minha mãe vai ver É o Oxum Acabem As bandigas que a gente não vê Coisas que a gente não vê Além de meu pai é a dor do baluaiê O baluaiê Vai marlinho Na vida que eu levo é beleza Eu não vivo tristeza Eu só vivo a cantar Cantar E cantando eu transmito alegria E afaste qualquer nostalgia pra lá Deixa vocês Faz barulho 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 Obrigado.